Mas a gente começa hoje o programa falando sobre a questão da saúde pública. Olha só, no Piauí, dois hospitais municipais, um de Francisco Aires e outro de Anísio de Abreu, tiveram serviços de enfermagem suspensos após a interdição do Conselho de Enfermagem. Os conselheiros foram até lá e constataram irregularidades. Vamos acompanhar. A ausência de profissionais em determinados turnos e dias da semana, falta de estrutura para os enfermeiros e outras irregularidades ocasionaram a interdição ética das unidades de saúde nos dois municípios. A primeira aconteceu na segunda-feira, a segunda um dia depois. Em Francisco Aires foi verificado pela equipe de fiscalização que na unidade mista havia algumas irregularidades e algumas ilegalidades. As ilegalidades relacionadas à inexistência do enfermeiro em alguns períodos, em alguns dias, inexistência total de enfermeiro, o que é proibido pela lei. E nós tínhamos também outras irregularidades referentes à estrutura física precária que colocava em condições de risco tanto os pacientes quanto a equipe de enfermagem e as demais equipes. Então, por isso, foi interditado ontem, na segunda-feira, o serviço de enfermagem. Nesse exato momento agora, nós estamos concluindo uma interdição ética de enfermagem no município de Anísio de Abreu, nosso tal de pequeno porte. Por quê? Porque há também a inexistência de enfermeiro em alguns momentos, alguns dias. A estrutura física até que não está precária, mas nós temos a inexistência de anotação de enfermagem, de evolução dos pantuários e documentos gerenciais. As duas interdições aconteceram por motivos semelhantes, em um intervalo de pelo menos 24 horas. Até que as situações sejam devidamente resolvidas, ficam suspensos os atendimentos para novos pacientes. Segundo o presidente do Corém Piauí, os pacientes que estão internados em ambos os hospitais seguirão com o atendimento garantido, mas é impossível atender novos pacientes. Os pacientes que já estão internados, eles ficam, é garantido para eles o atendimento, está garantido. Mas não é possível que sejam atendidos novos pacientes, pela relação, o risco que a gente tem, justamente por isso que nós estamos interditando. Mas ficam assegurados os pacientes que já estão internados. O Corém segue com as fiscalizações e garantiu que a partir do momento em que as unidades garantirem que as irregularidades foram sancionadas, os atendimentos poderão ser retomados.